Ah, estamos falando de... Cofre, dinheiro, 420... Tendências de cores para este inverno e a Mari já tá... Faz assim, querida, pra essas mulheres verem. Ah, você vai falar... Nossa, eu senti... Tendo filho, eu sou casado com mulher, tenho duas filhas, o homem tem que saber. Se o RH não chamar hoje, não chama mais. Não chama... Olha, tá vendo? Quando você quer ser gentil, educado, a peste... É sim. A peste. É sim. Vai pra lá, então, e eu vou ficar aqui. Olha aqui. Ó, 090... Ó, se eu pegar, se eu ver... É igual mãe. Algum comentário, 5050, eu vou desligar essa TV. Não. Se eu pegar um 5050, eu desligo essa TV, não é possível. Não, Israel. Sabe por quê? Porque pode ser pessoas que ainda não sabem que a gente deu essas três dicas. Tá aqui, ó. Entendeu? 090... Calma, calme seus ânimos. Vai. Vai dar tudo certo. Oferecimento... Lojas Mariana. Gente, tudo pra sua casa. A minha voz fica igual a voz do Beto Silva, assim? Oh, amor. Eu tento... Não, igual propaganda. Não, não fica? Oh, meu amigo. Fala, oferecimento... Lojas... Não, do Beto é assim, ó. Lojas Mariana. Quem escuta o Beto Silva na Band FM, responde aí, responde aí. Vou pedir pra Tati Moraes fazer. Aí, aí... Oferecimento... Lojas Mariana. Lojas Mariana. Ó. Hã? Meu diretor. Vamos ver. Chama a vinheta, vamos ver. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. Deve ser agora. Você viu que aquela voz é do Fernando. Essa voz aí, essa voz que eu queria fazer. Quando você fala assim, oferecimento, fala. Oferecimento... Lojas Mariano. Não fica? Meu diretor, faz um favorzinho. Não aparecido, não é? Eu não quis dizer que fica igual, não tem como chegar a voz do Beto Silva. Diretor. Fala assim, se fica aparecendo essas vozes de locutor. Diretor, faz um favorzinho, só abre o microfone da Tatiane Moraes. Faz. Só pra ela falar Lojas Mariano. Pode ser? Dá? Rápido. Com vocês, oferecimento... Lojas Mariano. Olha aí, você tá vendo? Eu não quis dizer que ia ser igual, mas nesse timbre comercial. Vai, dona Mara. Beijo, Tati. Bora, gente. Bora, então, aqui. Ai, a Mara. Para o nosso sorteio. Tá vendo? Eu, depois eu tenho que... Quero saber. Olha, Jesus... Escolhe três pessoas. Jesus, cuida de mim. Tá aqui, né? Tá aqui só. Tem gente que manda uma boletinha. Adivinha onde eu já bati meu olho ali, ó. Aqui, ó. Na Maísa. Ó, final 34-22. No, é o bairro. 0-8-08. Ô, Maísa, não dá, né? 0-8-1. Deixa aqui, diretor, por favor. Pode? Coloca aqui. Coloca na tela. Na tela, tô dando a dica pra você que tá na Cultura FM. De repente, a Maísa tá ouvindo no rádio, ela não tem culpa, né? É. Mas aqui na tela tá aí as dicas, ó. Os três dígitos. 0-9-0. Tá bom? Querida. Ó, vamos aqui, então, na Valdete. Valdete. Valendo. A Valdete. Valendo. O final do telefone é 5-8-55. O bairro é o... Nu. Nu. E ela colocou 0-9-0-1. Bora lá. Valendo. Bora. Quero ver. Zero. Oi. Nove. Agora. Zero. Um. Um. Atenção. Errou. Eu já nem lembro mais quais foram os números que saíram ontem. Já, ó, meu cérebro já bugou aqui. Vamos já escolher outra. Vamos aqui na... Fabiana Jesus. Valendo pra Fabiana Jesus. Fabiana Jesus, final do telefone, 7-2-5-5. Ai. Jardim Progresso. Ai. Zero-9. Fala aí o outro. Não, fala você. Eu já não quero mais nem falar. Zero-9-2-0. Quer que... Pra digitar? Não. Não, calma. Fabiana, não foi dessa vez. É zero-9-0 alguma coisa, tá? Israel, você tá muito sem paciência hoje. Não consegue, né? Vamos aqui, olha. Vamos ver a Cláudia Garcia. Eu tô pra ter um ataque cardíaco aqui. Você vem pedir paciência. Cláudia Garcia, 6-7-9-7, é o final do telefone dela. Bairro Jardim das Violetas, 0-9-0-9. Valendo. Zero. Zero. Nove. Zero. Zero. Nove. Atenção. Ai, não acredito. Meu Deus. Tenha paciência, Mari. Tenha paciência. Eu não acredito. Perte. Não acredito. Eu tô pra ter um ataque cardíaco. Chama o Samu. Vai, Mari. Tá chegando, vai. Ô, diretor, dá uma mexidinha aí, pode? Pode. Dá uma mexidinha aí. Basta ele querer. Aí, vamos ver, tá bom. Vamos ver aqui. Parou. Gleice abriu. 9353, Jardim das Américas, 0-9-0-6. Valendo. Será? Será? 0-9. Vai, Israel. Vai. 0-9-0-6. Atenção. Abriu! Abriu! Talã! Abriu o cofre! Gleice abriu. Gleice abriu. Abriu o cofre. Acaba de levar 420 reais. Gleice abriu. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Opa. Gleice abriu. Abriu o cofre. Abriu. Abriu. Gleice, você levou 420 reais da promoção. Nossa. Nossa, Maria, graças a Deus. Que dia que é hoje? Eu não aguento mais esse bloco, mas não, gente. Hoje é dia de Santo Antônio. Ela vai fazer uma festa junina pra gente. E a gente vai. Olha aí. Olha aí. Olha a gente aí no forró do bom. É o forró do do bom. É o forró do do bom. Gleice abriu, você levou 420 reais pra sua casa. 420 reais a Gleice abriu, que mora lá no Jardim das Américas. 0906? 0906 era a senha para abrir o cofre. E olha, nós vamos entrar em contato com o Luiz da Lojas Mariana. Já, já vamos te ligar. A gente vai ver se ele vem na sexta, se ele vem amanhã. E a gente liga aí pra poder agendar com você. Você já tem que vir aqui. Exatamente. Tem que vir aqui. Será que a Gleice participou mais vezes? Mais vezes. Diretor, sobe aí. Será que ela participou? Vem, dona Mari. Nosso tempo tá já acabado. Ah, é? Então tá. Gleice abriu do Jardim das Américas. Quem conhece a Gleice abriu do Jardim das Américas? Já liga pra Gleice. Já liga, manda WhatsApp. Pode falar pra ela que hoje tem, ou se tem, porque ela acaba de ganhar 420 reais da promoção do Jardim das Américas. Me dê. Me dê. Me dê. Me dê. Lojas Mariano. Alô, lojas de cabelo. Gleice, ó. Agora você aproveita. Você tem 420 reais. Você passa lá na Lojas Mariano, compra um presente pra mim e pra Israel. Entendeu? Lá na Lojas Mariano. E aí você vem aqui nos entregar. Nossa, ainda pedi um presente pra você. Não tô falando, não. Tô quieto. Gleice, parabéns. Chegamos ao final de mais um programa TVC. Amanhã, tudo de novo. Ô, diretor, amanhã a gente volta com quantos no cofre? 100, 200, 100. Surpresa. É, gosta, né? Ai, meu Deus, aja coração de novo. Lá, vai eu no meu chá de maracujá pra suportar tudo de novo. Suquinho de maracujá. Tudo de novo. Gente, obrigado. Forte beijo. Amanhã, quarta-feira, véspera de feriado. A gente tá aqui novamente com mais um TVC agora.